Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Estou a bordo do Volkswagen Polo Highline 2024 Pé no freio, chave presencial aqui no bolso da calça Botão Start Stop Motor 170 TSE em funcionamento O carro chegou aqui, né? Estou aqui no Shop Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro No bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Almooro Chegou com média de 16 quilômetros da gasolina comum da Petrobras Em 59 minutos Esse carro já chegou aos seus 5.701 quilômetros rodados Vamos lá, hein? Vamos zerar aqui o trip Não, não precisa zerar o trip Já rodei hoje 40.7 quilômetros Perfeito? Vista geral Vamos zerar o vista geral aqui, ó Zerei o vista geral Isso aqui eu ativo o Info Display de 10.24 polegadas Aqui é o Volkswagen Play que às vezes atualiza Às vezes não atualiza para o meu celular as informações do carro Eu gosto aqui do Google Maps Né? De 10.1 polegadas Entrou, vamos lá Vou desativar o Start Stop que eu não gosto Ativar a recirculação de ar E pessoal, Rio de Janeiro, dia chuvoso Vou virar a câmera para cá Não sei se vocês conseguem ver, ó Chuva Perfeito? Olha aqui os vidros aqui, ó Cristalizados com o Proto Alter Off da Protelin Tá aqui, olha a importância dos vidros cristalizados Vamos lá, hein? Pé no freio, soltou o freio de mão Errado! Como é que você sai com o carro automático? Pé no freio Primeiro Bota no câmbio Esse aqui é o câmbio AQ 160 Automático de 6 velocidades Modo manual, modo esportivo Com aletas atrás do volante E você ainda tem o piloto automático aqui Acendimento automático dos faróis Regulagem do facho do farol Tá aqui, ó Opa! Passou alguma coisinha na frente do carro aqui Que ativou o sensor, hein? Ah, não, é a pilastra aqui, né? Então vamos lá Então, recapitulando aqui Ligou o carro Pé tá no freio Freio de mão puxado Colocou no drive ou no R Você escolhe no momento, tá? Deixa eu tirar o óculos de perto do vovô E vamos colocar o óculos de longe do vovô E aqui, ó Aí sim você solta o freio de mão Vamos lá, hein? Olha que maravilha Pessoal O carro tá protegido com coto cerâmico da Protelin Na sua lataria Vidros cristalizados Eu sempre usando limpa vidros Cristalizados repetindo com Proto Alter Off da Protelin Os pneus com pretino e pneu Power Tie da Protelin Rodas Plásticos externos Né? É... Com sensor de alcance profissional Borrachas externas também cromados Tá? Black piano Vamos lá Toma aqui, ó Vamos sair do shopping Eu vou mostrar pra vocês aqui A importância dos vidros cristalizados Tá? O interior do carro protegido com O Inner QD Que é o APC de limpeza da Car Pro Protegido aí depois, né? Você faz a casadinha com o Pearl da Car Pro Ó, diluição Muitos de vocês me pedem ajuda pelo direct do Instagram, né? Eu filmo no celular Mando de como é que a gente deve fazer a diluição correta do Pearl Carro, olha só Maravilhoso Vocês não estão vendo nada, né? Mas vamos deixar assim Eu tenho sem parar via fácil Não vou ter que botar aqui, ó O ticketzinho pra sair Cancela, levantou e vambora Segurando a GoPro Hero 10 Black na mão direita E na mão esquerda O volante multifuncional revestido em couro Direção elétrica progressiva Com regulagem de altura e profundidade Saí aqui, ó Tá chovendo? Vamos ver se nós demos sorte Tá chovendo um pouquinho Quando eu cheguei aqui Tava uma chuva torrencial, né? Compax pode passar, meu amigo Vai lá Isso Olha o Compax aí, ó Azulão Bonito, né? Eu acho um carro bonito Mas Não tô nessa vibe de SUV, não Vambora Na data desse vídeo Veio o Peugeot 2008, né? Restilizado Enfim Os especialistas aí Colegas meus aqui do YouTube Profissionais que atuam nessa área Estão falando que é um novo carro Eu, sinceramente Eu acho que faltou Foi o piloto automático adaptativo Nesse Peugeot 2008 Mas em breve aí A gente vai bater um papo Descendo aqui a rampa do shopping Olha só os vidros cristalizados Eu não acionei ainda o limpador de parabresa Né? As palhetas, tá? Lembrando que também No reservatório do esguicho do parabresa Né? Eu boto junto com a água Um produto chamado Washer CO3 Dá alcance profissional Né? E muito eficaz Custo-benefício maravilhoso Então tá aqui, ó Dia chuvoso Temperatura externa aqui no Rio Tá dando agora aqui 16 graus Deixa eu colocar aqui no velocímetro aqui digital Que eu gosto Olha, velocidade Consumo Tempo Tamo aqui aproximadamente 4 minutos Com esse carro ligado Vambora, hein? Tá aqui, ó Olha os vidros cristalizados Os retrovisores cristalizados Deixa eu fazer essa panorâmica aqui Olha lá atrás, ó Que maravilha, né? Ó Repare aí Na primeira Ficou meia torta aqui Olha que espetáculo Olha Né? Vamos lá Voltando aqui Então, pessoal Você Tem o seu carro usado Semi novo Novo Vai trocar de carro Vai comprar mais um carro Nunca imaginou em fazer a cristalização dos vidros do seu carro Olha que espetáculo Quando eu der 40 km por hora aqui Essa água vai brincar Essa água vai deslizar pelo vidro Eu tô aqui, ó 26 km Olha, vamos dar um tiro aqui, ó Atenção Vambora, hein? Esse carro aqui tem um delayzinho de aceleração Tô no modo drive Mas já tô habituado com ele Não tem problema nenhum Carro maravilhoso Motor 170 TSI Muito bem casado com esse carro aqui 160 Olha aqui, ó Olha que maravilha Eu nem liguei ainda Os limpadores E vou dar um toque aqui agora pra vocês verem Olha, vou dar um toque aqui, ó Atenção Nessa angulação da câmera Dei Minhas paletas, elas, vez ou outra Dão essas trepidades Mas pelo menos limpa bem Olha que espetáculo que fica Então, e se conscientize disso Fernando, eu nunca imaginei fazer isso Coloca Faz a pesquisa aqui no YouTube Vê como é que faz Compre o produto Compre os acessórios O ideal é sempre fazer A descontaminação dos vidros com a Claybar Eu não fiz A descontaminação dos vidros aqui Tô usando um produto maravilhoso O top de linha O mais vendido Com certeza da Glaco Que é o Glaco da Soft 99 Né? Com certeza Mas eu gostei muito Tô gostando muito De usar esse produto da Protelin Então, façam isso Olha que maravilha Pessoal Pegando aqui a esquerda Vamos lá Olha só Olha que espetáculo A sua visibilidade Fica realmente muito melhor Isso aumenta a segurança E o prazer ao dirigir Vamos aqui dar outro toque Agora vamos deixar Olha Olha só que espetáculo, né? Então, realmente Se conscientize Que é muito importante isso Vocês fazerem Esses tipos de serviços No carro de vocês Existem vários profissionais Brasilzão Afora Aqui no Rio de Janeiro Onde eu moro Tem vários Baixada Fluminense Né? Tem vários Eu fiz, né? No meu polo 2023 O Preto Ninja A cristalização dos vidros Na verdade Eu contratei Na I9K Lá em Nova Iguaçu Chegou uma hora Que meu carro Tinha muitos micro riscos Tem conteúdo aqui no canal Eu contratei neles O polimento Correção de pintura Polimento técnico Correção de pintura Vitrificação Com o Glaxcoat Da Max Pro 9H Proteção de até 3 anos Isso no meu polo 2023 Preto Ninja Tá? E aproveitei Para contratar também A cristalização dos vidros Eles aplicaram Um glaco maravilhoso Mas esse aqui Fica atrás? Não É um produto muito bom Olha, vou parar no sinal aqui Start stop Desativado E olha como A minha visibilidade A segurança Que eu tenho Ela é mais facilitada O prazer Que eu tenho em dirigir É muito mais facilitado É o que eu falo Para vocês Pessoal Esse é um conteúdo específico Mas eu falo em outros conteúdos Quando eu saio com o polão E trago conteúdos Aqui no canal Nos dias de chuva Como é bom A gente entrar Nos nossos carros De bem cuidados Olha que espetáculo Que está no interior Desse carro Olha o espetáculo Que está esses vidros Olha aqui Olha os retrovisores Bate e não fica nada Por que? Porque eu faço O dever de casa Então cuidem do carro De vocês Na questão da estética automotiva O conteúdo específico Para chamar a atenção De vocês De que é muito importante Isso E o resultado É esse Que vocês estão vendo Eu tenho mais prazer Em estar no meu carro Mais prazer Em dirigir meu carro Com mais segurança Por que? Porque o polo Na sua estrutura De construção Vinda da plataforma Modular MQB Já é um carro seguro Com toda essa suspensão Padrão de mercado Merck Pearson Na dianteira Este do torção Na traseira A questão da direção A questão do câmbio Do motor A questão da estrutura De construção Nesse carro Nos seus vincos externos No seu design É um carro no chão Um carro seguro Aro 16 Nessa versão Com pneu JIT Que equipa o meu carro Vídeo aqui no canal Onde eu falo Que são pneus De qualidade Vai lá turma Vamos lá Sai aí Vai 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 você também Vai C4 Cactus Vai lá Isso Vambora Agora vou eu É isso aí A gente tem que deixar As pessoas também passarem E Voltando aqui Então É muito importante Isso pessoal Que vocês se consentizem Porque O prazer que eu tenho A segurança que eu tenho Não tem Dinheiro que pague É investimento Parei no sinal Aqui no bairro de Botafogo Num dia qualquer De agosto de 2024 Lembrando que eu comprei Esse carro em novembro De 2023 O carro chegou A seus 5.700 E pouquinhos Quilômetros rodados Só alegria Vidros cristalizados Interior Bem cuidado Lataria Protegida Esqueci de falar Fiz a vitrificação Dos faróis Com o V-Lite Da Vonix Troquei em garantia Minha lanterna esquerda É a única que não traz Vitrificada Porque eu não vou comprar O V-Lite Para fazer só A vitrificação Da lanterna esquerda Traseira Que eu consegui Em troca de garantia Tem vídeo aqui no canal Mas eu passei o sensor E eu passo aí o selante Da alcance profissional Os mesmos O mesmo que eu passo Nas rodas Nas borrachas Nessa quina aqui Nessas Nessa Nessa borracha aqui Nesse plástico Acho que é borracha Aqui das portas Do polo Que muitos de vocês Colocam cromado Black piano Na verdade Colocam black piano Eu acho muito bonito Mas eu não vou nessa Eu deixo original Ou seja É muito bacana isso Né pessoal Eu entrar no meu carro Ter essa resposta Então faça isso No seu carro Seja ele usado Novo, semi novo O carro usado Que você comprou E espero que esse vídeo Leve para vocês Essa conscientização De que A estética automotiva brasileira Disponibiliza Uma série de serviços Que vai caber no seu bolso Sabe quanto é Que é um produto desse? Me custou Menos de 30 reais Você coloca aí no Google Faz a pesquisa Que vocês vão ver o preço Comprei por 24 25, 26 reais Opa Deixa eu chegar pra cá Entendeu? Então eu acho Que realmente Você que não fez A cristalização dos vidros Que não cuida do seu carro Que não vai botar a mão na massa Você pode sim Vê aí na sua região Profissional Pra fazer isso Porque o resultado Porque o resultado é esse Que você está vendo Agora em 2024 Muitos lançamentos Muitos carros À sua disposição Carros seminovos Carros novos O que você quer Qual carro que você quer? Qual carro que Se encaixa no seu orçamento Dentro dos 4 pilares Que eu falo pra vocês Faça a sua escolha Mas não esqueça do Polo Quer um hatch compacto? Não esqueça do Polo São 8 versões Da Robust A GTS Faça a sua escolha E quando esse carro Chegar na sua garagem Depois de você Estar dando organizado Financeiramente Tendo escolhido o Polo Opa, escureceu aqui Olha as luzes brancas Que eu fiz O upgrade Olha Olha que maravilha Né? Então Tendo escolhido o Polo Já organizado financeiramente Estudando o Polo E fazendo teste e drive Bacana no Polo Esse carro Quando chegar na sua garagem Seja em qual versão for Como eu falei Vai te dar muita alegria Mas cuide do Polão Como o Fernando Otávio Cuida do Polão dele Volkswagen Polo Highline 2024 Só alegria Muito bem cuidado E em dia de chuva Para fechar aqui Para parar aqui no sinal Olha que espetáculo Só alegria Só segurança Só melhor visibilidade Vamos lá Opa, agora ela não trepidou Maravilha Tá bom? Virando a câmera para mim Muito obrigado para você Que chegou aqui Me escreva por aqui Ou lá pelo meu direct Do Instagram E vamos juntos Em muitos outros vídeos E em muitas novas emoções O meu muito obrigado E com certeza Depois de você se inscrever Deixar o like E ativar o sininho de notificação A gente vai se ver Em todos os próximos vídeos Agora em 2024 Com o seu carro Muito bem cuidado Como o meu Eu tenho certeza Absoluta Vamos juntos pessoal Um forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal